Boa noite, Beatriz. A banda de música popular São João Batista abriu a segunda edição da Sexta no Centro e mais tarde o grupo de rock e patrulha noturna promete agitar a noite. Quem vier conferir vai encontrar mais de 17 opções gastronômicas, entre elas massas, yakisoba e o famoso pastel. O artesanato do projeto Jundiaí, feito à mão, completa a programação. Com certeza, uma boa pedida para hoje à noite, Beatriz.